Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu volto a falar com vocês sobre o empréstimo SIM do Caixa Tem. Bom, muita gente perguntou aí aqui no canal sobre um possível cancelamento do empréstimo, por isso que ninguém está conseguindo. Será que é verdade isso que está acontecendo? Será que realmente ninguém vai poder mais pegar esse empréstimo? Bom, vou logo direto ao ponto. Eu quero dizer para vocês que não, não teve nenhum cancelamento do benefício, desse benefício aí do empréstimo dentro do Caixa Tem, que sabemos que é um empréstimo muito atrativo devido à qualidade do serviço que está liberando para quem tem nome negativado e que também a taxa de juros acaba sendo pequena, mesmo que muita gente fale que a taxa de juros conseguiu aí com 3%, 4% é muito alta? Não, gente. Talvez não seja muito alto de acordo com o seu perfil. Existe caso de pessoas que estão recebendo até 1,5% aí taxa de juros. Mas enfim, será que realmente teve o cancelamento? Não, gente, não está tendo cancelamento. O fluxo segue normal. O único problema que teve aí foi com bloqueio para algumas pessoas. E vou explicar para vocês. Algumas pessoas, principalmente do Auxílio Brasil, e quem vai receber o Auxílio Brasil, pois está aí para ter uma nova análise, então eles estão bloqueando porque já vai liberar o empréstimo consignado. E esse é um dos motivos, dos maiores motivos. Mas vai ter muita gente agora que vai falar assim, mas eu sou Auxílio Brasil e consegui receber aí o benefício. Há poucos dias eu consegui pegar o empréstimo. Sim, gente, isso não vai valer para todo mundo. Claro que vai ter uma análise, como citei no vídeo passado. Então vai ter uma análise dentro da sua base de dados e aí em seguida libera. Vamos dar um exemplo. Um exemplo aqui, tá? Que isso não é da Caixa Econômica Federal. Isso aqui já é algo pessoal de experiência nossa aqui do canal Silva Estrutores. Por exemplo, você está com o nome negativado e o sistema, ele sabe que vai te emprestar o Auxílio Brasil. Então provavelmente você já é um potencial para não pegar o empréstimo sim. Porque você pode pegar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil e deixar de pagar o sim. Um exemplo, tá gente? Então, por esses e outros motivos, talvez não esteja liberando para vocês. Então bloqueio está tendo, o cancelamento não. Então, para algumas pessoas que estão tendo bloqueio, para não pegar o empréstimo do sim, do Caixa Tem, devido aos próximos empréstimos que vai ser liberado para essas pessoas do Auxílio Brasil. Porque já tem resposta do Auxílio Brasil, tem muita gente que já foi aprovado, mas não foi lançado ainda em sistema para o recebimento. Então vai ter aí muita reviravolta nos próximos dias, como o cartão de débito e também as aprovações. Então provavelmente é um dos motivos, um dos possíveis motivos que você não está conseguindo agora. Estamos próximos aos pagamentos aí do empréstimo consignado e quem sabe você seja contemplado. Então cancelamento não está tendo, o bloqueio sim. Beleza, continua tentando, que só dessa maneira que a gente sabe se você vai conseguir ou não. Tentando através do aplicativo. Muito cuidado com suas atualizações. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus e valeu.